Família Let's Play, muito obrigada por todas essas mensagens, viu? Valeu mesmo! Pessoal, e já deixa seu comentário aqui embaixo que ele pode aparecer no próximo vídeo! Você já conhece nossos outros canais? Pedro Let's Play Games e Dad Let's Play? Inscreva-se para fazer parte da Família Let's Play! Tchim, tchim, tchim! What's up? Hoje a gente está aqui junto com o meu pai! Oi pessoal, beleza? E hoje a gente vai mostrar as figurinhas que a gente conseguiu na troca de figurinha! Isso aí! Com o meu pai! Isso aí! Antes de começar o vídeo, já deixa o like aí embaixo que isso ajuda muito o canal! Então, explosão de like, explosão de like, explosão de like, explosão de like! Então, bora lá! Bora lá! Pedro, let's play! Ok! Eu já estou aqui na página do Pelé, né? Já está na página certa, né? Ai, quase que eu tomei um dano aqui quando você comemorou aí! Quais são as... a gente conseguiu... Falei, falei dessa página aí! Falei, mostra aí! Conseguimos três Legends! Uma delas é o Pelé! O Pelé! O do Brasil! E o da Espanha! Na troca, né? E tem duas aí que você conseguiu! Foi você na troca lá com os meninos, né? É! Esse e esse eu troquei aqui! Lá! E aí eu vou deixar aqui no izinho! É, vai estar o izinho aí do vídeo! Aqui! Eu acho que é aqui, ó! Estou até tentando encaixar! Será que é aqui? É! E aí eu vou do outro lado! Eu não sei também! Deixa eu tentar encaixar! Que a gente gravou um vlog na rua trocando com o pessoal na rua, né? E no shopping também! Ou o Pelé aqui no Brasil? É, claro, né? O Pelé, né? Ele ganhou só... Aqui tá de 1958 e aqui tá... A do Pelé é só a foto dele! 1958 também! Ah é, que o Pelé, ele ganhou três mundiais! Leia aí os três que ele ganhou! 1958 ele ganhou... Nessa foto aqui... 1962... 62... 1970... 1970! Três vezes! Ele foi três vezes campeão do mundo! Aí a gente conseguiu essas três Legends na nossa primeira troca! E já nossas! Aqui a gente colou! E também a gente colou! Aí nós nas trocas, nós conseguimos três Legends e conseguimos alguns craques! É! Dois craques a gente já colou, né? Mostra aí, mostra aí! Quais que a gente conseguiu! O Noia! O Noia! E o Boateng! E o Boateng! Dois craques! Que a gente já colou no mesmo dia da troca, né? Noia e Boateng! E conseguimos, além desses... Ó, tirando as Legends, que é... Legend é Legend, né? É! Nós conseguimos alguns craques! Esses dois, o Noia e o Boateng! E... Mostra os outros aí, Pedro! Mostra os craques! Cross! Motocross! Motocross! Tony Cross! Mario Gotts! O Gotts! Da Alemanha! Dois craques da Alemanha! Agüero! Muito bom! O Agüero da Argentina! Ronda! O Ronda do Japão! Ele é... Eu acho ele craque, por isso que eu coloquei ele aí! Porque... E o... E o... E o... Falcão Peregrino! O Falcão Garcia da Colômbia! O Falcão Peregrino! O Ronda, o pessoal talvez não conheça muito o Ronda, mas eu acho ele craque demais! Já fez golaço em Copa do Mundo! Ele é muito craque, o Ronda! Do Japão! Então também tá nessa lista aqui seleta de craques, né? É! É muito jogador! E Pedro, ó... Qual... Qual... Desses craques que a gente tirou... Contando com esses? Contando o Noia... Ó, deixa eu ajudar o pessoal aqui, ó... Pessoal, qual desses craques aqui... Olha só esses craques que a gente conseguiu na troca! Fora as Legends! As Legends não tá valendo! Não tão valendo! Qual desses craques, ó... Contando o Noia... E o Boateng... E esses que estão na minha mão aqui, ó... Agüero Gotze... Agüero e Gotze... O Falcão Garcia... O Ronda... E o Toni Kroos! Qual desses craques é o favorito de vocês? Que esses que foram o que a gente conseguiu na nossa primeira troca, né? Tá com uma cara aí de... Que cara é essa? Beleza! Qual desses craques? Deixem aí nos comentários... Qual desses craques aí que... É o favorito de vocês? Qual que é o seu, Pedro? Desses aqui? Desses dois que eu falei... Do Noia, Boateng... E esses aqui? Qual que é o... O Noia? O Noia? O Noia! O Pedro gosta do goleirão Noia... Que ele já é... Campeão do mundo, né? Então o Pedro prefere o Noia desses aqui... E o meu, sabe qual que é? Meu preferido? Nossa, difícil, hein? Nossa... O meu... Esse aqui... Tony Cross... Tony Cross... Tony Cross... Os dois da Alemanha... A Alemanha é uma seleção que eu vou te contar... É boa demais... É? Que beleza... Então quer colar aqui? Quer colar o... Cola, cola... Vamos colar, vamos colar... Tony Cross, que joga no Real Madrid... Todo mundo sabe... E o Mário Gotze que fez o gol do título da última Copa do Mundo... Ele que fez... Esse cara aqui também é muito bom... É craque do Borussia Dortmund... Muito bom... Muito bom... E agora... Mário Gotze... Tantararão... Boa, colou... Agora eu vou colar os outros craques... Isso aí, quais são esses aí que faltam? Eu já vou ir pro Japão... Já vai pro Japão logo... E tá perto aqui... É? É mesmo... O Japão tá no finalzinho do álbum, né? Aí... Beleza... Vai colar o Ronda... Aqui, ó... Já tá aqui... Já tá aí... De cara... 666... 666... O Ronda... Que é craque... Eu acho ele muito craque... Ele já jogou na Copa passada... Fez golaço na Copa... Ele joga demais... Sério... Ele joga demais... Já jogou no Milan... Jogou em vários times bons... Agora ele tá jogando no México... Num time do México... Mas ele é muito craque... Buuu... Que é bodybuilder... Buuu... Bodybuilder, né? Bodybuilder... Aí, a Colômbia, ó... Colômbia... Já tá do lado, ó... Agora vai colar quem? Mostra lá... Mostra lá... Falcão... Agora vai colar o Falcão Garcia... Onde já a gente não mostrou... O Ronda... É, o Ronda a gente... A Ronda... O Ronda... A gente já falou... Agora o Falcão Garcia... Falcão Garcia... Que atualmente joga no Mônaco... Ele é muito craque... Sempre artilheiro por onde joga... Buuu... Colô, colô, colô... Colô... E agora... O último craque que a gente conseguiu na nossa troca... Mostra lá... O Agüero... Agüero... Da Argentina... Também... Joga demais... Joga no Manchester City... É muito bom, Ivo... Aqui... Muito bom... Vai lá... Agüero... Agüero... Craque demais, né? Agüero... A Argentina tem um... Tem um trio... Que... É... Complicado... Messi... Agüero... De bala... Nossa... Ainda tem o de Maria... Tem o de Higuaín... Tem um... Um monte de craques... Muito bom... Muito bom... Pronto... Consegui... Pronto... Então deixa eu mostrar aqui... Vamos mostrar... De novo... As Legends... As 3 Legends que a gente conseguiu... Pelé... Espanha e Brasil... Na troca, né? Que a gente conseguiu... E os craques que a gente mostrou, né? E dos craques que a gente conseguiu na troca... Sem contar com os Legends... O favorito do Pedro é o... Neuer... Neuer... Goleirão... Campeão do mundo da Alemanha... E o meu favorito é o Tony Cross... Também campeão do mundo da Alemanha... Né? Deixa eu... Al suspense... Então, pessoal... Sem contar os Legends... Escreva aí nos comentários... Qual é o seu favorito desses craques... Se é o Ronda... Se é o... O Noia... Se é o Cross... Isso... Tony Cross... Se é o Gox... O Agüero... O Agüero... Isso aí... Deixa aí nos comentários... Qual dos craques que a gente tirou... É o favorito de vocês... Então, o meu é o Tony Cross... O do Pedro... É o Noia... Né? Então, deixa aí nos comentários... Qual é o favorito de vocês... Desses craques que a gente tirou... E se vocês querem que a gente continue gravando vídeos... Com as figurinhas da Copa do Mundo... Deixem um monte de like... Que é pra gente saber... Que é pra gente gravar mais... Trocas... Vlog de troca na rua... Grava mostrando como é que tá o nosso álbum... Qual seleção que a gente vai completar... Ou já completou o primeiro, né? Né? Eu acho que é o Brasil... Que eu vou completar o primeiro... Acho que é o Brasil? Ó... A gente tá quase completando o Brasil... Se vocês querem ver como é que tá o nosso álbum... É só deixar um... Montão de like, né? Vai dar um like, like! Então... Espero que tenham gostado... Se você gostou... Dá aquele like... Que todo mundo gosta... Yeah! Oh yeah! Dá aquele like... Que todo mundo gosta... Então... Tchau! E eu vou terminando... Meu rap... Que é legal... Quando deixa... Seu like... Tchau! 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 E aí